Eu não tô conseguindo fazer vídeo Não tô conseguindo Fala aí galera Pra mais um vídeo aqui do canal Do Falcon Pro Gamer Desculpem Eu ter demorado pra fazer um vídeo Aqui tem um baita de um temporal Uma chuva gigante Eu tentei fazer vários vídeos Com o mesmo conteúdo De decorações exclusivas Pro Minecraft Só que a chuva impediu Travou os vídeos Eu fiz um dos testes E eu tenho certeza De que agora foi Tá bom, vamos começar com Castelo Castelo é facinho de fazer Você vem aqui assim Aí você faz isso aqui Faz isso aqui Assim Vem aqui Pronto Agora Que assim Aí você bota mais 4 blocos Pra esse lado Só que eles vão ter 5 blocos De altura Nessa altura aqui Nessa altura aqui Eu ainda não posso fazer cortes No vídeo Ou timelapse Porque a regra do YouTube Só posso fazer isso Mais pra frente Músicas ainda não posso botar também Aí você vem aqui Aí você vem aqui assim Pra cá você vem aqui assim E faz uma bandeira Aí você vem aqui E vou escolher uma lã Vou escolher a vermelha Vem aqui E faz assim Pronto A bandeira Agora você vai Fazer Guerreiros Mas Lucas É impossível Fazer Um suporte de armadura Com capacete Caber Sair juntos É fisicamente impossível É mesmo? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se é impossível Vamos? É impossível agora Gente? Agora você vem aqui Assim E faz esse processo Até cobrir o castelo todo Aqui, aqui, aqui Aqui e aqui E aqui Assim Bota a cabeça A A armadura O arco Agora quebra E pronto Agora Eu vou ensinar a vocês A como fazer um banner Real Você pega Estes correntes Aqui você vai fazer o seguinte Vai vir aqui Assim Você faz isso aqui Aí você vem aqui Assim Opa, fiz errado Deixa eu fazer do início Porque eu estou fazendo errado Desculpa É normal É normal o youtuber Fazer um banner Sem querer Errado Normal Faz isso aqui Faz isso aqui Aí você vem aqui Aí você vem aqui Começando Começando com os villagers Começando com os villagers Pode fazer Tanto normal Então Esse aqui Que é o bibliotecário Você pega uma moldura O vídeo é normal Você bota uma esmeralda E o bibliotecário E o bibliotecário Você bota um livro Onde fica o livro É só pesquisar Livro Que livro Opa Assim Esmeralda Bom Deixa assim Agora Um villager Guerreiro Mas Lucas Isso é impossível Vamos descobrir Se é impossível Ou não Mais uma vez Lucas Faz uma construção Que vocês falam Que é impossível Só que na verdade É fisicamente possível Pronto Agora O golem de ferro Golem de ferro É facinho Menos se você Fizer ele No criativo Criativo Sobrevivência Que aí sim Que você vai ter Que problema Porque você vai ter Que ganhar Pegar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Blocos De ferro Uma Cerca Distorcida E uma Lama Vermelha E uma Tocha De redstone Pra isso Você vai levar Pelo menos Três Dias Só Para fazer O golem de ferro Agora Eu também Vou fazer Os Pillagers Você achou Que eles Iam ficar De fora Não Eles Vão ficar Aqui Junto Com as Outras Decorações Você Pega Moldura Aqui Assim Aí Também Vai pegar Flecha Este Este Aqui É O Vindicator E este Aqui É O Pillard Mas Lucas O Pillard Ele Tá Com a Mesma Roupa Do Que O Vindicator Não Se Preocupe O Pillard Ele Ele Tem Uma Roupa Igual A Do Vindicator Só Que Ele Tem Um Ponto Avermelhado Este Aqui É O Pillard E Este Aqui É O Vindicator Agora Eu Também Vou Ensinar Como Fazer Uma Vaca No Minecraft Vem Aqui Aqui Aí Você Faz Assim Assim Aí Você Pega Aqui A Tora Da De Betula Assim E Assim Aí Você Vem Aqui Assim Cerca De Tijolos Do Nether Não Precisa Ser Especificamente Assim Você Pode Fazer Assim Também Mas Eu Prefiro Fazer Assim Aí Você Vem Aqui Assim Aqui Assim Aqui Assim Quase Quase Que Eu Esqueço Da Lá De Pedra Negra Aí Pra Finalizar Pra Finalizar O Rabo Da Vaca Agora Também Tem Como Fazer Também Aqui Assim Ó O Leite Da Vaca Depois Disso Aqui Eu Vou Ter Uma Surpresinha Para Vocês É Isso Mesmo Que Você Ouviu Uma Surpresinha Só Enfeitar Aqui Assim O Ambiente Vou Pegar Um Bone Mew Pronto Mas Agora Esta Surpresinha Se Tente Adivinhar Que Mob É Este Que Mob É Este Se Você Diz Que É Um Cavalo Você Errou Porque É Isso Mesmo É Um Devastador É Isso Mesmo Que Você Ouviu Eu Vou Te Ensinar A Como Fazer Um Devastador De Decoração De Um Devastador Facinho Você Que Está Assistindo O Vídeo Pode Sim Também Fazer Em Casa É Fácil E É Divertido Você Fazer Em Casa Pode Ser Aqui Assim Também Não Vou Ficar Muito Para Baixo Melhor Não É Assim Mesmo Fazer Aqui Assim Mesmo É Assim Precisa Ser Especificamente Dois Blocos Se Mesmo Tem Que Ser Opa Esse Aqui Que É Assim Aí Você Vem Aqui Assim E Faz A Boca Do Devastador Não É Exatamente A Boca Nossa Que Incrível Mas É O Que Tem Para Hoje É O Máximo Que Eu Consegui Fazer Você Vem Aqui Faz O Chifre Do Devastador E Para Finalizar Sim Eu Vou Armar O Pillard E Ainda Botar A Bandeira Do Saqueador Nas Costas Dele Aqui Assim Tá Ao contrário Tá ao contrário Agora O Pontinho Amarelo Que É O Evoker Isso Mesmo Que Você Ouviu É O Evoker Que Eu Vou Fazer Agora Eu Não Usa O Totem Da Imortalidade Mas O Item Mais Próximo Que Chegou Perto Do Jacaré Na Tartaruga Não Tem O Que Fazer Não Tem Jacaré No O O Mas É O Máximo Que A Gente Tem Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Galera Até Mais Até A Próxima Fui